E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez tá pra vocês aqui, mano, mais um vídeo de Pokémon Mano, confere lá o primeiro episódio que ficou super da hora e eu explico sobre a série E lembrando, não esqueça que todo dia tem dois vídeos no canal Talvez hoje saia três, eu não sei, mas eu sei que hoje sai dois pelo menos Enfim, então vamos aqui, mano, pro episódio aqui, porque hoje nós temos muita coisa pra fazer Como vocês viram, eu já estou aqui terminando essa minha casa Eu queria mostrar pra vocês, eu tô terminando, que eu acho que ia ficar mais da hora E que coisa é essa? Tem um troco brilhando aqui Opa, já conseguimos um Skate, esse golpe aqui é muito bom, eu gosto dele Mas enfim, antes de tudo, eu quero fazer umas Pokébolas que eu já tava preparando aqui Eu preciso fazer outro Marretão, porque meu Marretão ele já chablou Ele já chablou, já chablou E agora que eu vi, eu preciso do Marretão pra macetar isso aqui, mano Preciso do Marretão, mano, olha o que eu tô fazendo, velho Deixa eu pegar aqui, eu meninei bastante, bastante, bastante Então deixa eu vir aqui e fazer o Marretão, que é o que dá pra fazer aqui Que é só com isso aqui mesmo Fazer o de ferro mesmo Porque é bala, é bala, é bala Mas é bala Enfim, deixa eu continuar aqui Que eu preciso, é o seguinte Amacetar isso aqui, mano Eu preciso pegar É Slime Ball, eu preciso procurar um Pokémonzinho que eu trope Slime Ball Pra poder Rambrar tudo isso aqui, mano Deixa eu subir aqui em cima E começar a bater aqui, né, mano O que que eu fiz, velho? Eu destruí o negócio Entendi Entendi Eu sou uma anta Ok, eu sei Eu sou uma anta Às vezes eu bater com a Marreta Tô batendo com outra coisa Mas vambora Mano, isso aqui demora muito, velho Isso aqui demora muito Demora muito, mano Na moral Isso aqui vai demorar, tipo, eternidades Acho que é aqui que eu tenho que bater, né Mano Até quando eu vou ficar batendo aqui, velho? Por que a Marreta não dá certo? É uma Marreta Pokémon isso aqui? É Ah, agora foi Agora foi Então vambora Porque nós tem muita coisa pra fazer E tem isso aqui pra terminar Isso aqui vai demorar É horas É horas Isso aqui, mano Isso aqui é ruim Então não esqueça de deixar aquele like boladão Pra estar fortalecendo essa série E, velho É isso aí Confere Porque em breve Eu acho que hoje Eu não sei se é hoje Mas Confere no canal O terceiro vídeo Então Não deixa De Clicar No sininho Pra você perder a notificação Porque eu tô pensando em trazer Uma série chamada Minecraft Caçadores de Lenda É uma série Muito zica, mano Então eu preciso que vocês Vão Hoje No canal Mais tarde Ali pelas Oito horas Que vai estar Esse vídeo Rebentando A boca do balão Hi Música 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 Eu tô com preguiça Deixa eu guardar Essas outras aqui Que eu tô com muito preguiça Beleza Estamos 14 14 Eu acho que não é considero Capturar algum pokémon gigante Os pokémon muito loucos Porque nós temos que terminar Essa casinha Mas eu vou terminar depois Quero ir à casa Em algum pokémon Uh Aqui já tem uns pokémon elétricos Já, mano Só que o meu jubeleuzinho Não peita O jubeleuzinho já tá 15, velho Eu quero upar ele Quero evoluir ele hoje também Pra ele já ficar um pouco Mais forte Mas é difícil, mano Aqui onde tá mesmo foi raro A gente fica lá Nas Magikarp Atrás Magikarp Atrás Magikarp Ai, não é fácil, mano Não é fácil, sério É porque Magikarp, né, mano Magikarp é easy É easy Que eu venho Eu venho aqui na Magikarp Vou mostrar pra vocês Como é que eu tava fazendo O processo de up, né, mano Que não foi nada fácil Deixa eu vim aqui Deixa eu vim aqui na Magikarp Vem cá, Magikarp Vem cá Mas vem aqui E fico Aqui que é ataque E vai indo, né, mano Eu não ataquei na Magikarp Não, mas Desde quando Magikarp tem ataque? Desde quando Magikarp tem ataque? Vou dar um underpulse Pra dar dano Mentira, não vai dar muito dano Isso que é o problema Isso que é o problema Mas dá dano Mas não dá aquele dano, né Mas vamos que vamos E aqui nós ficamos Ganhando suspe, suspe, suspe Ah, beleza Mano, olha isso aqui, velho Isso aqui é ótimo, mano Ainda bem que o cara foi Sornitei achado isso aqui Por isso que eu voltei pra cá rapidão Mano, isso aqui, velho Isso aqui dá pra nós fazer Uma farm de up, de Pokémon E itens Zica, mano Zica demais Nós só precisamos Deixar um Pokémon nosso forte O problema é que eu Eu sou uma anta Agora eu vou ter que voltar lá Tu de novo Tu de novo Não, sai Não Sai Sai Beleza, saiu Vamos ver que Pokémon Nós conseguimos aqui, mano Será que tem algum Pokémon Da hora aqui, velho Aqui eu tenho Aqui tem muito Meu Deus do céu, mano Sai Sai de mim Pokémon Beleza, obrigado Aqui o que acontece, mano Aqui tem muito Muito É Bosses Aqui tem boss E boss dá muito XP O boss ele também Cara, o boss é um Pokémon Mais louco que tem Muito bom pra farm Ele dá item Aqui, mano É muito E aqui tem router também, velho Eu preciso capturar um router, mano Caraca, já de início Assim, um router Olha o tamanho desse router, meu parça Ó, o boss, se não me engano É esse aqui Eu não sei Normalmente aqui em cima Fica o boss Fica o item Mas sempre tem Isso aqui é um dos melhores lugares Que tem pra farm Então fica a dica aí pra vocês aí Quem não sabe como upar muito bem no Pokémon Venha atrás disso, mano Atrás disso aqui Que é muito bom, velho Sério Aqui é muito bom Principalmente pra up Hum Eu preciso capturar um Pokémon Pra poder upar esse meu jubileu, mano Pra ele narrar assim É muito demorado É isso que é muito chato, mano Sério Meu Deus do céu Eu vou morrer desse jeito Tem um lamparinha aqui Ele é 31 Quero capturar um router, mano Um router bom Tá ficando a noite Isso vai ser ótimo Porque de noite Vem mais router Mano Olha o tamanho desse router Pé de mim, velho Olha o tamanho desse router Pé de mim Cê é louco, fi Tamanho desse Pokémon, mano Fica Na moralzinha Fica com nós aí, meu parça Vem ser meu Cê é louco Ah, ficou, mano Que leve ele é? Eu não vi o leve dele 35 Cê é louco, tio Olha assim, mano Dá pra usar o par bem suave Dá pra usar ele Pra usar o Pokémon, tá ligado? Isso é muito de boa Eu tenho que vir aqui Achar, tipo Pokémon Boss Mas eu tenho que Eu não posso esquecer Essa parte aqui, mano Essa parte aqui é essencial, mano Deixa eu até Marcar um iPod aqui, velho Deixa eu marcar um iPod aqui Porque Mano, pode perder Esse lugar Meu Deus Não, eu não mato o Jubileu Vacilão Meu Deus Agora eu vou ter que voltar lá Na Cafundé do Judah Ah, não Ah, não Aí, aí, aí Aí zé do pé do frango Vai ter que voltar lá Meu pai amado É muito longe, mano É muito longe, cara É muito longe, mano Eu tenho que voltar aqui, ó Aqui, tá vendo, hein? Ai, meu Deus Ah, vamos lá E tudo de novo, mano Caraca, velho Tomara que eu ache Bom, é o seguinte, galera Eu vou indo até lá Se eu achar alguma coisa interessante Eu volto pra mostrar pra vocês Enfim, galera Já Recuperei a vida dos meus Pokémon lá, mano E é o seguinte Agora vamos ir tentar O pão desse nosso Jubileuzinho E é o seguinte Aqui, perto Eu tenho uma montanha Eu quero ficar lá na montanha Pra ver se eu consigo achar Algum Doping Algum Pokémon assim Pra nós estar capturando também Já fazendo já Um outro Pokémonzinho da hora E ver o que tem Vai que nós achamos lá Vitar Alguma coisinha Um Pulpitar Porque é região montanhosa, né? Então a chance de ter Um Pokémon desse ali É um pouco mais alta Assim, né? Pode capturar e fica Ai, bala Vai ficar bala nisso aqui Mano do céu Mas é o seguinte Vamos continuar pra cá Porque eu tenho que Nossa, a vida é de pequena Aqui no Mind Que não tá sendo fácil, não, mano A vida é de anão Ai, ai Eu quero ir Mano, eu queria achar Tipo, sei lá, mano Que loucura, mano É muito Muito bugado, velho Na moral Ahn Tá Eu não tô conseguindo ver Nenhum Pokémon interessante Pra essa região, mano Só o que me falta É não ter nenhum Pokémon interessante Não, na real Aqui tem que ter Tipo, algum Pokémon gigante Eu espero Na verdade Sei lá, mano Que é Pokémon, velho Lavitar ia ser tipo Muito zique Se não eu achasse, mano Sério Lavitar ia ser Muito bom mesmo E Ô, louco Calma, calma, calma Ah, desce Ai, quase morri Meu Deus Esse Pokémon Tá muito bugado Tá, ele tá Tentando andar Mas não tá conseguindo Ele bugou Mano, olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Vem Olha o tamanho desse Pokémon Não Perdei mim, mano Se look, tio Eu sou um anãozinho Caraca, um Onix Muito da hora Eu quero capitalizar Esse Onix pra mim, mano Porque ele é gigantão Quero Pokémon gigantão Crash, louco Devinho pelo menos Eu posso andar com o Onix Vem cá, Onix Seja meu Seja meu Onix Venha, Onix Mano Tamanho desse Pokémon, velho Se look Vem cá, Onix Me respeita Entra aí, velho, na moralzinha mesmo Vamos, cara, sem voltar pra casa ainda, mano Tem que ocupar, tem que evoluir aqui o Jubileu Entra nessa jornada pra ajudar a nós Evoluir o Jubileu Na moral, seja humilde Pokémon desumilde Aqui tem Pantro, mano, agora que eu percebi, velho Pode ter um Glegar Eu tô, tipo, capturando Pokémon Mas tudo bem, convenhamos Ah, velho, não é possível que eu não vou capturar isso antes Eu preciso fazer outra bola logo Só que eu preciso que é bola, velho Ah, esse Onix tá de sacanagem com a minha cara, mano Não é possível, velho Ele não vai ficar Ele não vai ficar Ele não vai ficar Ele tá muito de sacanagem comigo, mano Eu preciso matar mais de cara Porém, que eu gastei tanto hoje, um pano, coisa, né Preciso... Ah, mas não ficou, velho Ah, eu queria muito esse Onix, mano Mas tudo bem, fazer o quê? Não dá pra chorar no leite amado, né Resendor, eu pego do frango Mas isso aqui, vamos ver se nós não achamos aqui Aquele Pokémon Que dropa... Slime Aqui no Pântano não é difícil deixar ele Tendência é a gente achar ele rapidinho Porque nós temos que ir pra casa mesmo Nossa casa fica pra lá Nossa, é muito ao contra esse Pântano de casa Só que o Pântano é ótimo Ah, sério que não vai... Que viajante Tá bom Ah, mano, é sério isso, velho Normalmente sempre tem, mano É aquele Reiniculo, sabe Também é a anti-evolução dele Tipo... Deles que vem Slimeball E não vai ter, mano Vacilo Vacilo 100% Mano, eu tenho que fazer aquela casa ainda, velho Tenho que fazer os bagulhos Eu tenho que upar meu Pokémon Tenho que fazer todos os trampos, mano Mas eu não acho Eu queria deixar tudo de uma vez Mas tá difícil Bom, vamos tentar Upar esse meu Pokémon Evoluir ele, pelo menos, tá ligado? Pra evoluir ele, ele fica bom Tem ali um... Um... Ih, muito louco Biru, biru Isso aqui é o famoso biru, biru Apresento pra vocês o biru, biru Tem que capturar um biru, biru Que é o Tango Olá, Tango Olá, olá, olá Boas horas dele, ó Deixa eu ver se eu... Acho que eu consigo ganhar dele com... Com o meu coisinho aqui Ou não, né? Ou não, né? Ih, jubileu, menin Esse meu jubileu eu vou te contar Fizzel Pokémon inicial No começo Não presta, mano Não é possível É muito ruim no começo, mano É muito ruim no começo O Po Diz que ele vai evoluir Graças ao Pai Amado Ele vai evoluir Finalmente Agora sim Agora ele vai ficar um pouquinho mais forte Agora nós podemos mudar o nosso objetivo Que é ir construir a casa Dar uma arrumada no grau lá Ver se nós fazemos mais umas pokebolas Porque nós precisamos sair e caçar Pokémon, mano Porque em breve vai ter os treinadores aí Para você estar batalhando Aí vai estar complicando todas as coisas, mano Então não está complicado Bem, agora tem um Froglider Froglider Acho que é assim que pronuncia Froglider Por mim que ele é muito pequeniri Ele é muito pequeno, mano Sério Eu quero capturar outro Froglider, mano Meu Deus do céu, mano Frograg Meu Deus do céu Hoje eu estou falando Hoje eu vou falar a verdade para vocês Está difícil Hoje está bem complicado Mas pelo menos eu consegui um Raul Agora eu preciso saber Quem que eu vou chamar aqui Para fazer evoluir, mano Pobremenza Eu preciso de uma pessoa Para me ajudar a evoluir isso aqui Porque, né Para quem não sabe O Raul só evolui para Gengar Fazendo troca, né No trade O problema é que eu vou ter que fazer A Magnetrade Meu Deus do céu, mano Quanto mais você pensa em fazer os bagulhos Mais longe Você vê que você está Rolê Eu vou começar no essencial Assim, pelo começo Tá ligado Já capturei uns Pokémon Não sei eu morrer Você vai ficar muito pistola Eu ia ficar muito pistola Na moral Eu ia ficar muito bolado Ai Vamos embora fazer essa casa agora, né Vamos embora fazer essa casa Porque Ainda tem chão Para percorrer isso aqui, meu amigo Isso aqui vai longe Meu pai amado Isso aqui, ó Trampo Trampo, trampo, trampo 100% Trave Então vamos que vamos Vamos que nós tem que percorrer Muita coisa ainda, mano Só Só light, ó E esse ano Eu vou na verdade E sitente S lhe A Muita coisa É Eu vou na verdade Eu a Estar E Desde Por Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Let me plant this Essas cenouras. Ai, chuva! Não! Eu não gosto de chuva. Não. Tá, ferrou. Meu Deus do céu. Ferrou mesmo. Você é louco.